Dia 16 de outubro é celebrado o Dia Mundial da Alimentação. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Esse dia tem como objetivo informar e conscientizar quanto às questões relacionadas à nutrição e alimentação em todo o mundo. É possível comer bem, ter uma alimentação equilibrada, comendo de tudo, desde que você não tenha uma doença que lhe restrinja determinado alimento. É importante que todas as pessoas tenham uma alimentação equilibrada, fazendo escolhas mais saudáveis, se alimentando todos os dias com fruta, verdura, legume, incluindo salada no seu cardápio, principalmente, para que se possa garantir uma saúde adequada e equilibrada, evitando doenças, principalmente as doenças crônicas, que são tão comuns como obesidade, hipertensão e diabetes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho